Salmo 66 Para o Mestre de Música Um cântico, um salmo Aclamem a Deus, povos de toda a terra Cantem louvores ao seu glorioso nome Louvem-no gloriosamente Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti Toda a terra te adora e canta louvores a ti Canta louvores ao teu nome Venham e vejam o que Deus tem feito Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens Ele transformou o mar em terra seca E o povo atravessou as águas a pé E ali nos alegramos nele Ele governa para sempre com o seu poder Seus olhos vigiam as nações Que os rebeldes não se levantem contra ele Bendigam o nosso Deus, ó povos Façam ressoar o som do seu louvor Foi ele quem preservou a nossa vida Impedindo que os nossos pés escorregassem Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova E nos refinaste como a prata Fizeste-nos cair numa armadilha E sobre nossas costas puseste fardos Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça Passamos pelo fogo e pela água Mas a um lugar de fartura nos trouxeste Para o teu templo virei com holocaustos E cumprirei os meus votos para contigo Votos que os meus lábios fizeram E a minha boca falou quando eu estava em dificuldade Oferecerei a ti animais gordos em holocausto Sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti E também novilhos e cabritos Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus Vou contar-lhes o que ele fez por mim A ele clamei com os lábios Com a língua o exaltei Se eu acalentasse o pecado no coração O Senhor não me ouviria Mas Deus me ouviu Deu atenção à oração que ele dirigiu Louvado seja Deus Que não rejeitou a minha oração Nem afastou de mim O seu amor